Esse ponto mostrado pela reportagem da Larissa Lima não é o único, né? Esse mesmo fenômeno tem se espalhado por outros afluentes da região. Por exemplo, entre eles, algumas que formam a bacia do Rio Grande, tem sido assim em Sales e também em Guaraci. A nossa outra equipe, o Yuri Magri, foi até lá, retornou agora há pouco. E lá nessa região, o Ministério Público passou, a partir desse momento, a monitorar a situação bem de perto, depois que a Prefeitura admitiu ter lançado esgoto sem tratamento, imaginem só, dentro do rio Tietê, aliás, dentro desses afluentes. Claudineira encaminhou um vídeo para a reportagem. Ela mostra o rio todo verde, uma realidade que tem se tornado comum na região. Olha a água como está, tudo verde, não pega peixe, a água parece que está muito suja, parece que tem gordura na água. Está muito triste esse rio aqui. A promotora de justiça de Olímpia, Lini Clé, recebeu em uma reunião uma pessoa que denunciou irregularidades nas águas da represa de Marimbondo, na região de Guaraci. Alterações à coloração, em que tom esverdeado predomina, e ainda um possível lançamento de esgoto bruto na água. Além do denunciante, representantes da CETESB estiveram presentes. Foi constatado que houve um problema na estação elevatória de Guaraci. A estação elevatória de Guaraci, com esse problema na bomba, efetivamente lançou esgoto bruto no córrego Criciúma. O córrego Criciúma deságua na represa de Marimbondo. Contudo, a CETESB afirma que não há dados suficientes, que não há dados, para afirmar que essa coloração tenha sido decorrência desse lançamento de esgoto bruto, que ocorreu de forma pontual. O lançamento de esgoto diretamente no Rio Grande foi confirmado por representantes do município de Guaraci ao Ministério Público. A Prefeitura alegou que desde 2021 tem tentado obter recursos para a construção de uma estação de tratamento de esgoto. A realização de perícias regulares faz parte de um acordo com a promotoria. O município vai assumir as obrigações de uma fiscalização maior, não está ocorrendo novos descartes, serão feitas vistorias mais periódicas para que seja acompanhado. Se for constatado efetivamente que o município não está cumprindo a obrigação dele, a situação será analisada novamente. Mas por ora, como o município está contribuindo, vai ser feito esse acompanhamento mais próximo. Para o Ministério Público de Olímpia, após a reunião, ficou claro que será necessário a junção das comarcas para que juntas possam pensar em estratégias que possam solucionar situações assim. O rio tem ficado com o tom esverdeado em outros pontos da região. Há registros em Novo Horizonte e Sales. Os prejuízos vão além de questões econômicas. A água, dessa forma, traz impactos ambientais. O maior interesse do Ministério Público é essa proteção do meio ambiente, é um meio ambiente equilibrado, para que todos possam desfrutar desse meio ambiente equilibrado. E efetivamente, quando ocorrem situações que não são corretas, as ações serão tomadas, com certeza. Olha, ainda que não seja comprovado que esse descarte, ainda que acidental tenha contribuído para que a água fique dessa forma, a Prefeitura não pode apenas colaborar. Não é verdade? Tem que ser punida e multada. Porque, se isso tivesse ocorrido com uma empresa, com uma indústria, com certeza a CETESB já teria autuado esses locais. São multas pesadas. E todo o dinheiro que sai do município ajuda para reverter, conscientizar, até para que outras situações parecidas não ocorram. Um lava-jato qualquer numa cidade, na área urbana, quando a caixa de descarte vaza e vai para a rua, esse lava-jato é multado. Quando uma oficina não tem um local específico para lavar uma peça diesel, e esse diesel escorre pela calçada, essa oficina é multada. Então, se a Prefeitura, ainda que descarte de forma não intencional esgoto não tratado no rio ou num afluente de um rio importante, ela tem que ser penalizada e não apenas contribuir. Não é aquela história. Ué, pau que bate em Chico não bate em Francisco? Todos têm que ser punidos. Nós procuramos a Prefeitura de Guaraci e também a CETESB para falar também sobre esse caso. Mas nós não tivemos retorno, fica aberto o espaço e a gente quer sim esse retorno e vamos continuar cobrando até para que a gente tenha uma posição mais efetiva. E vou pedir para a nossa equipe cobrar também a CETESB em relação a isso. Não é só colaborar. Tem que ter punição para que isso não ocorra futuramente.